É o Gol puxando o cabo aqui, eu acho. É tudo culpa dele. Ainda bem que o Warhammer é offline, aí não cai no meio da batalha, é só pausar o jogo. Eu tenho medo de como vai ficar a minha internet quando eu terminar de fazer uma obra que estão fazendo aqui perto. Estão fazendo aquelas torres de apartamento, que até aí não é problema nenhum pra mim. Mas vai vir uma caralhada de cliente novo, quer ser a única empresa de internet boa, ela não é uma empresa grande. Eu tenho medo de como vai ficar depois. Vamos lá, zumbis, vamos incomodá-los. Michel Temer, pode dar um soco aqui. Nice. Simples, derrube o prédio. Simples. Quem nunca? Zumbis, a benção do ataque corpo a corpo 40 de vocês. Usem com cuidado. A gente tem que entender. 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 Por preço, eu acho que umailed ali. A gente tem que entender. Eu tenho certeza. Tem uma briração como uma pele tão falsa e algo mais forte. A gente tem que ter um zumbi das armas. Eu tenho que entender. Mais zumbis, é isso? Estou providenciando neste exato momento, mais zumbis. E aí, adentra aí todo mundo. Vamos lá, Skelly Boys. Bom! Estou tal como isso ? O que é que incense vamos? Esse paladino que não morre Eu ouvi mais zumbis Escutem a gente pedindo mais zumbis aqui Mata a planta planta do mundo Nosso carrinho Minha galera ante grande Vem que pegar essa cavalaria Corações de fogo Cadê o Lui, aquele covarde? Está aqui Mais zumbis Por que é tão satisfatório invocar zumbis? Eu não consigo entender por que Mas é tão bom Descobre suas mãos! O cara acabou de morrer, você fala, beleza, agora levanta aí, tem coisa pra fazer Tem um tigre brigando aqui? Nossa! Só a labarda no cavalinho, ó A labarda no cavalinho Eita, derrubou o cara aqui, velho Me derrubaram aqui Pegue aqueles arqueiros malditos da Brettony O que aconteceu com o cavalinho que vocês gravaram aí? A senhora está perdendo! Chuvinha Eu vou cair do renegado é bem legal também O gringor aqui, eu falei mais cedo aqui, o gringor está com um exército com 5 ídolos renegados, velho Sinistro É o famoso esqueleto cangaceiro, velho, correndo com o faco com um agado dos outros Só nada, é aquele do relegado do mod lá do Denver, que eles atiram na bomba diferente Parece uma nuke de tanto dano que dá Então Ele está com um desses Eu estou com medo de ter que brigar com ele no futuro Aí complicou aqui, hein Cavaleiros missionários Guardiões do Grau são de plantaria também Tanta suave até Lembra desses Guardiões do Grau no Steel Fate? Os bichos eram imortais, velho Era tipo só 9 unidades, porque o Steel Fate tem as formas de unidades em Elite, verdadeiramente Elite Mas reduz a quantidade de algumas Eram 9 unidades que matavam mil tempos em uma batalha Sai daí Cavalaria, sai daí imediatamente Ué, ué, ué O que você guarda da turma indo embora? Bota só os Cavaleiros Que é basicamente 90% do exército da Bretonha A guarda do tempo dos Lizardos também é sinistra no Steel Fate Agora no tempo dos Lizardos também é sinistra no Steel Fate A senhora despedida está perdida Ih, rapaz Foi logo na minha atmosfera Ajuda o maluco que está doente Não, não pega meu voador não Ufa, não pegaram, beleza Não, não pega meu voador não Isso... Isso... Acabou aqui... Acho que... Correio aqui também Lizardoman Mandaram um zap aqui. O povo quer comprar pizza aqui. Pera aí gente, é um assunto de segurança de estado, só um segundo, tá? Eu tenho que resolver isso aqui, eu já venho. Comprar pizza é importante. Valente, coragem insana, claramente falando duplo munho. Vou fazer fisicamente nos combates durante as batalhas. Aqui eu já li. Pergaminho de laicos. As palavras desse pergaminho, quando lidas em voz alta, fazem um aliado se mover em uma velocidade descomunal. Finalmente vou pegar essa província inteira. Pode colocar essa aqui. Essa província é interessante para colocar aquele negócio de atrição, já que ela é bem extensa. Para atrapalhar nossos inimigos. Vamos. Gárgola, gárgola, gárgola. Você, meu amiguinho, pode vir aqui. Obliterate. Obliterate. O jogo. Caraca, bicho. É muito ódio. Eu não vou deixar a maca controlar, porque eu sei que ela vai matar os espíritos em 2 segundos. Ok, vamos atacar aqui nessa parte costeira mesmo. Todos os meus fantasminhos camaradas aqui. Tá lá. Na verdade, vocês que estão mais longe aqui, não vai não. Vem para cá. Aí, deixa os carniçais assumirem esse BO aqui. Aí, deixa os carniçais assumirem esse BO aqui. Vem para cá. Nosso Edward Cullen vai lá na frente também. Vem para cá. Vem para cá. São nós. Márcia rápido. Márcia rápido. Estão eles que vão me pedir de subir, podem ir bater no portão. Tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum Tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-t Vamos lá, garoto! 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 Que delícia! Vamos lá, garoto! 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 Vamos lá, os caras vêm aqui! Cadê? Cadê? Desistiram? Ah, rapaz! Volta aqui, mano! Volta aqui, velho! Tava mexendo demais! Essa galera aqui, essa galera aqui! Péssimo dia para ser um bretoniano! Péssimo dia para ser um bretoniano! Volta! Vamos lá! Vamos lá, garoto! Vá! 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 Não! Minha luta está saindo! A luta está perdendo! A posição é acertada! Vamos montar essa galera aqui Fazer herói tudo Ah, já terminou a tecnologia dos cachorros aparentemente Quer dizer, tecnologia não, a construção Agora os ataques dele tiram 16 de liderança Por causa do templo de Urik lá Brabo Agora cada tapa, 16 de liderança menos e veneno eu acho Ah não, ele não tem veneno não Hum... Ah tá ótimo Ué Ah tá, o negócio tá vindo pra gente Eu acho Eu achei que eu tava tomando a penalidade de liderança Mas não, tá aplicando no inimigo O Cavaleiro Verde tá quase nas últimas ali Deixa só um cachorro perseguindo pra manter a liderança baixa Talvez eles não voltem E vocês virem pra cá Acho que acabou Pois é, tava meio a meio, vai variar Nossa, que incrível Que coisa assim Que coisa assim Que coisa assim Que coisa assim Beleza Seu portador ganha a proteção de Cicelo, especialmente contra inimigos armados com projéteis. Nice. Agora toda a Bretonnia pertence aos mortos vivos. Ah, o Marco só tem... Ah, tem dos vinhos ainda, né? Fazer a guarnição primeiro. A gente substitui o lugar desse aqui. Gárgula, pra onde a gente manda você agora, velho? Bom, o exército de heróis iria tomar wipe se mandasse pra cima dos elfos, então não ia dar muito certo. Mas provavelmente vou começar a montar um esquema pra gente ir lá. Eu não consigo entrar no exército, velho. Tem movimento. O que tá acontecendo, cara? Mano, tem uma coisa errada com esses heróis aqui, velho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, seis, sete, dezoito, dezenove. Tem dezenove. Eu tenho movimento. Eu não consigo entrar no exército. What? Tem limite pra colocar por turno, velho? Tá mal atiçoado esse aqui, velho. Esse exército tá mal atiçoado, velho. Tenho pena de quem tá dentro desse exército aí, velho. Eu não me sinto seguro dentro dele, não, velho. Tawalak. Pra onde a gente pode ir, velho? A gente tem a cidade de Albion ali. Que o Trogh acho que vai fazer o favor de limpar pra gente, porque eles já estão em guerra. A região de Norsk até que dá pra pegar. Não, não dá não. Clima inadequada. Só as regiões congeladas. Aí é complicado. Tá, beleza. Põe esse daqui. Vornição pra melhorar aí. Caso o Gringo dê a louca. A Kendorf também. Barak e Var. A gente pode colocar... Embararar que dá umas bag em colinas. Negócio de tirar movimentos. Tira esse daqui. Aqui. Acho que não compensa colocar, não é uma província muito grande. Dá pra atrapalhar. Porque só que dá pra andar se isolar subterrâneo, praticamente. Mas não atrapalhar é tanto. Então não sei. Pode cobrar renda aqui. Chegamos aos 40 mil de renda. Que delícia. E... Acho que é isso. Esqueci de alguém? Próximo turno, acho que finalmente a gente pode andar com o nosso exército de heróis. Você espera aqui. Espera a cidade pegar level 4 pra recrutar suas carruagens. Também. Um abraço. Um abraço. Amém. Eu e o Manfred estamos aqui fazendo uma coloração nova na região do Império. Tem que atacar esses elfos aqui logo. Tirar eles do meio do Império. Esse aqui é de boa porque é só uma cidade. O problema é atacar a Teoloren. Que além de ser pequena você não consegue andar lá. Toma atenção em qualquer lugar que você pisa. O problema não é nem detenção. O problema é o frio que estava descascando a minha boca. Acabou. Bom, agora deve dar certo. Acho que é porque eu tirei um exército no turno, não sei. Vem, Necropocer. Agora nosso poder é imparável. Traga tudo para mim. Pode colocar aqui. Pior que eu acho que esse exército consegue bater naquele exército do... do caos lá. É que essa banxinha é muito fracassada, velho. Socorro, me livra dela, mano. É muito fracassada. Eu não. 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 Tenho que fazer uma coisa que eu esqueci de fazer. muito importante, que é vir aqui, pegar uma vampira, que inclusive já tem o nome de Marcela. Olha só. Marcela Temer, mano. É Marcela. É Marcela, não é? É Marcela, não é? Caraca, o destino, velho. Cadê o homem? A máquina? Bem sejaulada. Ela está aqui em cima. Vem até aqui primeiro. Vem até aqui primeiro. Juntos para sempre na desmorte. O que você quer? Edward Cullen. A gente precisa achar um tótem de animação que tenha... Acho que aqui tinha. Acho que aqui tinha. Deixa eu ver. Para trocar essas galera aqui. Talvez por mais espectro, né? Que só acha espírito e não dá no exército. Um espectro que dá dano de verdade. Aí. Tem cachorros aqui? Tem. Vamos trocar o cachorro pelo besteiro. Se bem que não. Vamos trocar o besteiro... ... por esse cara aqui. E só tem um desses, infelizmente. Tem que achar mais. Tem um tótem aqui com o ronê. Tem um tótem aqui com o ronê. Vamos preparar esses erros para a gente atacar os elvos da floresta, velho. Duas aselos. Estamos perdendo! Tentar fogo ir até o lónê. É a melhor coisa pra fazer. Devão a espírito Tenho aqui Precisarei Os cachorrinhos Ia ser muito útil pelo negócio de tirar a liderança deles Agora Você tem bônus pra... Não É, não tem Só tirar a manutenção aqui Dos horrores da cripta Não é nada demais Tem bônus pras lamieiras também Que eu não entendi muito bem Hum Curioso Aqui embaixo deve ter mais um Vanspito Porque tem um totem ali Eu não chamei nenhum Vanspito Ah, tem esses esqueletos chatos aqui também Que tem que chutar de Zulfbar Já enrolei pra caramba Que eu tava ocupado com o Império É, cara é cara E pode continuar espalhando a corrupção aí É, deixa a corrupção mesmo Hum, não demais Eu posso gastar meu dinheirinho Marca aqui de vinho Porque vampiro tem que beber vinho Quando não tá bebendo sangue Manual diz E agora É isso Vou tentar fazer só mais uma batalha aqui com o Com o exército de heróis ali contra os elfos Pra gente Trocar de jogo hoje Que foi tanta expectativa pra montar esse exército aí, bicho Que eu tenho que ver a batalha agora O exército de heróis ali É, cara é Move Manfredo, Manfredo, você está pronto para brigar com o cabala do caos comigo? Olha o Gringor O caos para variar está de férias, porque a invasão não acontece Já estou aí com metade do mundo Unidade by the light ou pull para esse jogo? Eu vou fazer uma pull Vou fazer uma pull aqui, só um segundo Se eu conseguir Finalmente o meu armário tem travado tanto as outras tarefas do meu computador quando estou jogando Ah, o que mais eu posso colocar? Está aí Ah tá, é melhor que chegar achado Beastman Beastman Barulho Sim E aí, Trogue Trogue, você tinha uma cidade ali com 12 na guarnição E você quis ir para a sua mãe da gente Você não foi muito esperto, né? Você acabou de ganhar o prêmio de burrice, inclusive Esta noite Opa Pode pegar isso aqui, sei lá Espada investida Encontraram nas mãos de um guardião morto há muito tempo Essa espada orienta o portador, tornando um combatente mais hábil Estou pronto? Não consegui chegar em coroner Traga-me flecha para craft Traga-me flecha para craft Trogue roto Sim, você será recompensa Eu poderia atacar o... O Gríngor tem guerra com os elfos? Caraca, o Gríngor vai matar os elfos dentro de mim Eu até poderia atacar em guerra com o Gríngor agora, se meus exércitos estivessem mais aqui para baixo Porque está todo o exército do Gríngor no meio da minha região E aí complica um pouquinho Ele também odeia o Ifrit Ele odeia o Manfred Caraca Quero embanarar nos nove aqui Completamente maluco Coloca aqui o Master Carl Agora liberou as carruagens Essa é de Magneta Maldita? Deixa eu ver... Generação e Aura Mágica Generação em Massa, Aura Mágica É que essa aqui eu acho que dá... Calma, eu estou bugado Esse negócio aqui dela... Ele tira eventos de magia dos inimigos E dá buff A Magneta Maldita ela cura os aliados em volta e dá buff É isso aí Então compensa ter as duas A escuridão vem A escuridão vem A escuridão vem Eu relico a oportunidade Você puder Então é quatro dessa Assim que a gente conseguir a gente coloca essa de level 4 aí Eu vou para esse exército das carruagens aqui porque sim O Gubo vai para o exército do... 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 Exército Fantasmagórico Do... Do... Caos aqui não tem vez, não, bicho. Meio a meio, óbvio, né, velho? Como não? Coletor de flores. Olha as lindas flores que você tem aqui. Se importa de eu as pedir emprestado? Ah, deixa eu falar. Você está dormindo. Eu estou a eco de Helbras. Reposição é 10%. Livro de Arkham. Os alhos aliados ao lançador estão repletos de energia mágica, tornando-os ainda mais agressivos. Ok. Os espíritos concordam. Os necrocitos sempre estão. Ok. Aguardando ainda o nosso queridíssimo Trogh vindo a fazer uma visita. Enquanto isso eu vou reforçando tudo aqui. Mas vai poder invadir o território norte-canon? A intenção é essa, Zoom. E se eu mandar vocês para brigar com o zelo da floresta, vocês vão tomar um sacode de flechas mágicas. E não vai dar muito certo. Então, Vlad, vem vindo pra cá. Preciso me preparar ali caso o Scar venha nos incomodar. Na próxima altura eu vou achar o Tear deve voltar aí. A Marcela Temer está... Está a caminho. Do seu amado. Partiu o Exército Full Vanspirito e Cavalaria dos zelos da floresta que é de GE. Com certeza. Preciso nem de cavalaria, só Vanspirito. Você montou todo mundo no meu marqueiro, eles instantaneamente correm. Vanspirito é uma unidade muito absurda, velho. Mas adoro eles. Ok. Ah, com o Manfred tem muito Exército, mano. Ele estava montando um Exército mais nervoso quando ele estava perto dos negócios de reanimação. Mas acho que ele já gastou todas as unidades de reanimação. O Uffric pegando territórios ali. Trogue... Mano, o Trogue está muito doido. Ele não sabe o que ele quer da vida. Agora ele vai voltar para a ilha dos Espectras. Ele não sabe o que ele quer. Me surpreende que o Manfredo não está conseguindo ficar com a cidade em Albion ali. Cheio de corrupção do caos. Só contra a passa mesmo, bicho. Fazer uma meta de 500 reais para o Zane jogar uma Season inteira de LOL. Por que eu ia me odiar tanto assim para fazer isso, velho? Encantamentos de Ushuran. Ushuran foi o primeiro recarniçal e com as palavras certas é possível invocar seu Espírito e sua Prole. Vou dizer a manutenção dos horrores da cripta e dos carniçais. O João subiu de level, coloca aqui. Marcela ou Michel Temer está aqui para cima. Coloca eu aqui nas carruagens. Não tenho montaria, mas estarei fazendo a defesa do nosso queridíssimo Necromancer. Mano, essa manchinha é a pior coisa do mundo, cara. Ela não consegue fazer nada. Vamos ali visitar o Trogue, então, já que ele não quer me visitar. Segue-me. Segue-me. Esta noite, isso supe a minha causa. Segue-me. Tem espétricos aqui. Tem dois espétricos tumulares, perfeitos. Eu vou só. Eu posso até colocar esses cachorros aqui, para falar a verdade. Esta noite. Esta noite. Esta noite vem para cá. Praga e Skaven. Vai para o level 3. Mas, eu já joguei LoL. E eu não gostei. Hum, acho que o Gringo vai atacar antes de mim ali. Esta até aqui é território nosso, né? Milenheim. Porque os caras já atacaram lá, aparentemente, né? Já pilharam ali. Caraca, velho. A gente vai pegar a cidade já machucada. Poxa. Zavastra. Achei. Aqui. É... Ordem pública. Interessante. Hum. Que bom, que você não gostou do LoL? Então, né, velho. Hum... Tá, é Dead by the Light aqui. Então a gente joga depois. A gente só vai fazer mais um turno depois desse, para tentar atacar a cidade dos elfos ali com vocês. Para dar a primeira batalha aí dos espectadores. Também ninguém para mexer aqui. Ah, Charotirio não voltou ainda, né? Só uma Momonga. Charotirio no próximo turno. Suave. Parks and Wolves, gather. Fazer um exército com 19 e Cavaleiro Sangrento. Para ajudar a invadir a Teloren. Fazer um exército com 19 e Cavaleiro Sangrento. 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 Eu tô confuso o que o Manfred tá querendo fazer agora Porque ele tava 100% focado no Império Agora ele tá, parece que tá disperso Me coloca lá na linha de frente que ele vai bater em Norsk ou Loll Eu acho que os Norsk não jogam Loll, mas... Todos vocês não estão na linha de frente, senão vocês vão morrer e ficar sozinhos atrás Mas tá todo mundo descendo a porrada, velho E o Troga indeciso de novo descendo aí Troga, decide o que você quer fazer, meu filho Você quer me atacar? Você quer correr? O que você quer fazer? Cadê esses caras? Ele pegou a prague Tá atacando os vampiros de Kislev Então os Orcs não pegaram a cidade dos Elfos ali, hein Então vocês vão ter uma batalha difícil contra os Elfos da Floresta, de cara já Traga-me a Floresta para a Floresta Ok, quem subiu de level aqui O Dorgaard, campeão de Laanesh Beleza, vamo lá, gente São vocês contra 15 Elfos, hein, velho 16, que tem o General Quero ver, hein Não me decepcionem A gente vai lutar, obviamente Tem bastante projétil lá Que são Elfos, afinal de contas Mas eu confio que vocês vão conseguir, velho Vamo lá, boa sorte a todos Se morrer, morreu Beleza, meu, vamo lá A gente tem envio de magia Pra dar e vender Alguns tem envio de vanguarda Vamo lá Através das árvores aqui Pra confundir o inimigo Vou reorientar no cavalinho dele aqui, bonitinho Bonitinho nada, parece um diabo o cavalinho Ai, que nojo, mano Mas o que a gente pode fazer jogando de Exército de Heróis? Eu sempre pergunto, amiguinhos A gente pode fazer isso aqui, ó Observe Isso aqui, amiguinhos É um exército de Heróis Já podemos fazer de novo aqui, ó Mas obviamente o margem vai embora Fazendo isso, né Mas só pra eles servir de escudo pras flechas Pra vocês não morrem em dois segundos Entendido Vamo lá, time Vamo lá, time Na minha cana fica melhor em cima do mapa, porque na campanha eu tapo os eventos Vamo lá, vem e vem bem Vamo lá Tem a barriga Agora o caminho aqui já foi o muito errado Vamo lá, time Tem um homem em arvore aqui pra bater O bonde aqui é pesado Como esta a vida de todo mundo ai Ta todo mundo bem por enquanto Vamos montar esse homem em arvore ai Literalmente Agora que os leitos de magia voltaram a gente pode invocar mais Você achou que tinha acabado meus caras elfos Insta-Arm Vem salvar aqui quem esta aqui sozinha Vem salvar aqui quem esta aqui sozinha É o Andrei Salvem o Andrei pessoal Vamo lá pessoal salvem o Andrei O necromante esta aqui brigando sozinha Cadê o resto Atenção 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 Os doidos necromantes são esses 4 primeiros aqui E os normais são esses 3 aqui Relativado É hora Atenção Morram Morram arbóreos Morram arbóreos Morram arbóreos E pela essa risada E pela essa risada você já sabe o que vem ai né Infinitos zumbis Levantem-se Exército extremamente quebrado Atenção Eu adorei Muito bem Onde está Krell? A vida é uma fase Daqui a pouco A munição deles inteira Vamos fazer agora os Os necromancers de artilharia Fica vendo ó Vou pegar aqui 3 necromancers que eu tenho Normais Olhar de Nagashi Todos eles Pronto E agora a gente pega os que tem canalizador arcano Para aumentar nossa magia E é isso ai Muito bom gente Primeira vitória de vocês ai ó Vamos Ocupar essa floresta Só pelo menos O nome Pergaminho do Ambar Pergaminho onde lê-se o Transambar Moral dos inimigos aceifada conforme eles tornam Ambar Como é que é o nome da Da cidade lá do Do Ainz? Que ele faz a fortaleza deles? Alguém lembra? Pergunta difícil de Overlord ai hein Nossa todo mundo subiu de level Fodeu Ainz jogou fome Carreta de Cadáveres Não Põe esse daqui Grande Tumba de Nazarick Vixe será que cabe tudo? Grande Tumba de Nazarick Cobre Pronto Ta ai Acabamos de estabelecer nosso território O meme está crescendo Meia hora para colocar o ponto para todo mundo aqui Normal Normal Quando eu liberar o canalizador arcana para todos os necromancer o bagulho vai ficar doido de magia Localizador arcana O bizarro é que aqui na campanha está tudo fora de ordem os heróis né? Mas quando eu entro na batalha fica tudo organizadinho Acho que a capital dos elfos negros seja o lugar mais digno de ser chamado de Tumba de Nazarick O problema é chegar até lá né? Finalmente ela conseguiu assassinar mais um Tá mas eu vou salvar aqui agora como eu falei né?